Aí vem o carro do líder, na gincana do lado de lá do local que estamos irradiando. É o Brasil, ganhando o campeonato mundial de automobilismo pela primeira vez na história. Campeão mundial de automobilismo, reta e antecede a curva parabólica. Atenção em escada, a curva parabólica. Vai o Emerson nessa curva, vai terminando essa curva, vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil, ganhando o campeonato mundial de automobilismo. Venceu o Emerson, cifralde. Venceu o Brasil, minha gente. Vitória inconsciável do automobilismo brasileiro. Venceu o Brasil. Há 40 anos, num dia 10 de setembro de 1972, o automobilismo brasileiro entrou de vez no cenário mundial. Nesse dia, ao vencer o grande prêmio da Itália em Monza, Emerson Fittipaldi conquistou pela primeira vez para o Brasil um título mundial de Fórmula 1. E nesse domingo, 40 anos depois, antes da transmissão de mais um GP de Monza, a jovem Pan recordou a história desse título. No ar, não só o campeão Emerson, mas também seu irmão Wilsinho Fittipaldi, Christian Fittipaldi, e o lendário barão Wilson Fittipaldi. Ele que narrou pela rádio Pan-Americana o título conquistado por seu filho, ainda hoje com 92 anos, não esquece daqueles momentos. E para não perder a marca registrada de quem em tantos anos comandou o Jornal da Manhã, brincou com o sobrinho Christian. Naquele dia, o irmão Wilson Fittipaldi foi o primeiro a chegar no carro de Emerson após a vitória que lhe deu o título. Ele lembrou da emoção que foi a conquista do título para a família, que tanto tinha trabalhado para aquele momento. Foi principalmente a última volta de Monza com o Emerson, entrou na última volta e a preocupação que nós estávamos, que tecnicamente não teria nada nessa última volta contra o carro. E na minha opinião, para mim, naquele instante, foi a volta mais longa do mundo em Fórmula 1. E não acabava mais. Até o Emerson aparecer na reta, a preocupação de todos no boxe era muita. Mas apareceu na reta, venceu a prova e venceu o campeonato do mundo. Quando ele parou o carro, você imagina como nós estávamos depois de todos aqueles anos de lutas e lutas para se conseguir fazer as coisas, para se competir aqui no Brasil. E acabou que todos aqueles anos de esforços de todos, o Emerson ganhou o campeonato do mundo, que era um sonho inacreditável. O bicampeão mundial Emerson Fittipaldi não esperava tamanha homenagem com tantos membros da família ao vivo na transmissão da Jovem Pan. E ao ouvir a narração de seu pai, Emerson não se conteve e chorou, falando depois de sua grande emoção nesse momento. Venceu o Emerson Fittipaldi! Venceu o Brasil, minha gente! Vitória inconstitucional! Olha, eu acho que é muita emoção realmente ouvir meu pai. Coração bate mais forte, Emerson? Toda vez que eu escuto meu pai, essa transmissão é muita emoção. Inclusive eu estou vendo aqui o álbum que a Manchete fez na época, uma transmissão do meu pai, espetacular. Espetacular. Eu devo tudo, a minha carreira, o começo, meu pai que me levou para os três. É muita emoção estar podendo falar com vocês. Muita emoção, Felipe. Muita emoção, estamos preparados aqui para assistir o grande pleno, comentar e obrigado a todo apoio que a Jovem Pan deu, a Rádio Pan americano durante toda a minha carreira e essa memória fantástica junto com meu pai, com a minha família. Muito obrigado! Christian Fittipaldi, que no início seguiu os passos do pai e do tio no automobilismo, hoje segue os passos do avô. Se tornando comentarista da Jovem Pan, Christian falou da importância de ter conseguido fazer aquilo que seus parentes faziam. Que emoção, Felipe, que emoção, que jornada extremamente importante, principalmente para a Jovem Pan. Eu acredito que o Barão abriu as portas para o automobilismo na Jovem Pan há muitos anos atrás. Meu pai, o meu tio, tiveram grandes conquistas nas pistas há muitos anos atrás. O Emerson, o primeiro campeão mundial de Fórmula 1, ele com certeza é o pai de todos os brasileiros dentro das pistas. Isso daí praticamente não tem preço, Felipe. É uma emoção muito grande poder estar com todo mundo reunido aqui hoje. E estando do seu lado, fazendo a transmissão da corrida de Monza, também para mim é uma honra muito grande. Principalmente sabendo que em alguns aspectos, porque no caso o meu vô narrava, mas em alguns aspectos eu estou no lugar dele aqui na cabine da Jovem Pan. Sem dúvida nenhuma, é um dia muito especial para a gente. O Barão Wilson Fittipaldi, com 92 anos, ainda lembra de detalhes importantes do passado, momentos que ficaram marcados em sua memória. Ele contou passagens curiosas, inclusive uma transmissão que fez na Jovem Pan de uma corrida de motos, pilotando uma delas. Nós conseguimos, naquele tempo, um microfone volante, era relativamente grande, era do tamanho de um tijolo quase. E nós conseguimos pendurar no meu pescoço, com uma pequena, com uma rinquinha, esse tijolo aqui grudado no meu peito. E eu ia falando, transmitindo as curvas que eu fazia, quem eu ultrapassava, quem me ultrapassava, que eram muitos por sinal. E assim foi. Graças a Deus, eu tudo espero. Outro que esteve presente na transmissão Jovem Pan foi o projetista Ricardo Dívila, que trabalhou muitos anos com a família Fittipaldi. Ele também estava em Monza, naquele dia 10 de setembro de 72, e lembrou de como surgiu a parceria com os Fittipaldi. Na época eu estava fazendo faculdade, fazendo engenharia mecânica para o automobilismo, e também com o ITA, para o projeto, eu queria ser engenheiro aeronáutico. E nas horas vagas, mexia com o carro de corrida, tinha captado o carro da minha mãe, que eu ia usar para a corrida. Estava numa garagem em Santa Amália, e a gente fuçava para consertar o carro. Acabei fazendo um protótipo, o protótipo Snobbs, e ao passar um dia para tentar dar uma olhada no protótipo de Fittipaldi, lá em Socorro, na velha fábrica, acabei me envolvendo e não sei como, acabamos trabalhando e indo para a Europa, na época do Wilson, do Emerson, e nunca mais voltei. E não faltaram também as histórias de família, principalmente lembrando a saudosa dona Júzi, que também foi importante nas conquistas do filho. Nascida na Rússia, sua força e temperamento foram lembrados por Emerson, que não esconde que ela era bem mais dura que o pai. Eu acho que o mais severo era a minha mãe, minha mãe era muito dura, meu pai era mais mole, mais fácil. Minha mãe não dava moleza, muito dura sempre tudo, muito rígida. Era o lado italiano do meu pai e o lado russo da minha mãe, não era fácil, a coisa ficava russo com a minha mãe. Aquele título abriu as portas do automobilismo brasileiro, criando condições para o surgimento de outros grandes pilotos. Vieram Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa e tantos outros, que conquistaram mais vitórias e mais títulos. Mas todos na esteira da grande conquista de Emerson Fittipaldi há 40 anos, que foi lembrada neste domingo na Jovem Pan. Uma homenagem que emocionou a todos, e que foi mais do que justa a uma família que fez do automobilismo a sua vida. Para a Mônica, vai o Emerson nessa curva, vai terminando essa curva, vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição, é o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi, venceu o Brasil, minha gente. Vitória preocupada no automobilismo brasileiro, venceu o Brasil, minha gente.